Olá galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui no meu canal, faz um tempão que eu não vejo, eu não faço, e aqui, sabe o que é isso pessoal? Uma massa, eu vou fazer uma pizza, eu ajudo com a minha mãe, né mãe? Você vai fazer uma pizza? Sim, fofinho. Pizza fofinho? Pizza pan. Pizza gente, ela vai fazer uma pizza aqui, pizza pan, aquela massa assim, mais grossa, bem fofinha. Então vamos lá. Deixa eu colocar o leite, o leite morno, tá? Deixa a mamãe colocar aqui, é perigoso. Gente, eu que vou mexer, tá? Olha o quanto que massa! O leite morno, depois eu coloco aí na descrição a quantidade dos ingredientes. Agora você pode colocar o fermento. Tudo, pode virar tudo. Parece cocô de pupim. Pronto. Parece cocô de pupim. Agora coloca o óleo. Vou tirar o leite. O sal. O sal é esse daqui. Isso. Isso. Caiu. Ficou o restinho aqui. É caiu. É porque o fermento biológico, a Daphne fala que parece um cocô de cupim. Aquelas farinhas que fica do cupim. Isso é açúcar. Eu já estava quase comendo açúcar aqui. Ah, você estava quase comendo açúcar? Agora farinha. Agora mistura. Mexe, 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 mexe. Ih, já tem um cheirinho bom. Já está com um cheirinho bom? Mexe. Mexe direito. Mexe direito. Só um pouquinho. Dois milhares. Não, vai virar uma velha. Quer a mamãe mexe? Não. Não? O vídeo é seu. O vídeo é seu? É, a pizza é sua, né, Felipe? Ô, gente, a minha mãe vai fazer um mate doce e um mate salgado. Uhum. Né? Uhum. Ah, já tem uma pizza salgada do outro lado e uma pizza doce do outro lado. Uhum. Você faz também, mãe. Uhum. Uhum. É, ainda consegui ver. Tem medo. Pode ir, Felipe. O que é? Ah, então assim. O que é? Deixa eu fazer. Uh, eu tô assim. Parece a areia da praia. É. É. Vou pegar um lá. Vou pegar um lá. Vou pegar um lá. É, agora ficou parecendo uma massa aqui. Eu tô parecendo uma lá com a massa. Mexe. Quer que eu mexa pra vocês? Melhor. Vou mexer aqui um pouquinho. Depois vem a parte boa, que é colocar a mão na massa. Aham. Fica parecendo que é um slime. Slime. Eu não sei se é slime. Isso. É slime. Slime ou Slime? Slime. Uhum. Slime. Você falou Slime? Hum. Minecraft. Agora pode amassar. É assim? Isso. Uhum. Vai. Vai. Lace ele. Uhum. Ah, na hora de grudar. Que gosto. Tem que mexer assim? Isso. Tipo slime? Isso. Pode ser como você tá fazendo um slime. Slime eu não vou colocar a mão na mão. Não? Não coloca a mão na mão? Não. 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 Ai, gruda. Vai. Sove. Agora pode sovar. Só assim? Isso. Mas quanto isso é a mini pizza? Essa é a mini pizza da Daphne. Olha. 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 A barriga da minha mãe. Tem que ficar assim, olha. Quase que grudando mesmo na mão. Tem que colocar muita farinha. Ó. Mãe, quanto bem que você tá fazendo a grande, eu tô fazendo aqui a minha. Uhum. Na verdade, mas sua mãe. Então, repetindo, tá? Foi 600 gramas de farinha de trigo, 350 ml de óleo, de leite, duas colheres de sopa de óleo, uma colher de sal, de sopa, de sopa não, de bubo, fogo, uma colher de chá de sal e duas colheres de sopa de açúcar, tá? Aí eu usei um pouquinho de farinha de trigo pra sovar e a massa, a consistência dela tá assim, olha. Tá vendo? Bem maleável. Já sovei ela. O leite tem que tá morno, tá, gente? Não fervendo, morno. Aí você vai ver aí a quantidade de farinha de trigo, porque varia, tá, gente? Varia de farinha de trigo pra farinha de trigo. Top, top. Agora, gente, eu vou colocar ela aqui, olha. Ah, você estragou meu coraçãozinho. Não, meu amor, tem que deixar ela. Agora eu vou deixar ela aqui na mesma vasilha que eu fiz aqui, não precisa colocar trigo nem nada, tá? Vou deixar ela aqui dentro. Vou cobrir ela com pano, tá? Cobre a minha também. E vou deixar ela descansar, tá? Vou deixar ela descansar aí pra uma hora dentro do forno, com ele desligado, pra ela crescer. Ela tem que dobrar de tamanho, tá? Eu vou ter que colocar a minha também. A Nina comendo, ó, melancia. A casca não, Nina? Ela come com tudo, com a casca e tudo. Meu Deus do céu. Gente, olha, a nossa massa aqui, ela já cresceu, né? Ei, como que tá? Tá boa, é a pia, ó. Vai abrir, dá. E assim, ó. Vamos abrindo ela aqui, ó. Ah, tá assim. Deixa, deixa, deixa. Tem que chegar aqui, né? Sem furar. Aí aqui, ó, só ir abrindo ela assim, ó. Ter paciência. Eu não tô com paciência. Com paciência pra esses seus pios. Vai, vai falando você. O que é que tem que fazer? Você tem que ir abrir ela, pessoal. Senão você vai fazer uma lambuzança. Isso. Ai, a mãe de vocês vão brigar. Isso. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, né? Aqui, ó. Segura essa parte aqui. Aqui, gente, olha, já acomodei ela, tá? Ela é uma massa. Essa massa não pode ficar fina, tá? Porque ela vai crescer e vai ficar bacana. Aí aqui eu fiz um molho. Molho de... Tomate. Isso, de tomate. Coloquei um pouquinho com creme de leite. Molho pronto ali. Temperei ele. E coloquei. Você quer espalhar, amor? Pode espalhar. Então, um pouco... Não, gente. Esse molho aqui tá bom. No forno. Pra assar ela. Posso colocar no forno, chefe? Vamos montar aqui. Mamãe, vai ter que pegar o... E vamos que vamos montar a nossa pizza aqui. Como é que ela põe? Coloca a mão não que tá quente, tá? Tá, coloca. Ela já pré-assou aqui, gente, tá? Ela não pode pôr a mão. Agora tem que colocar o queijo por cima. Deixa eu colocar o queijo. Gente, eu tinha mais queijo aqui. A Nina comeu, voltou a língua. Eu tinha deixado na vasilha aqui de queijo. A Nina veio... Eu tava estendendo a roupa. Ela veio comer o queijo todinha. Esse é o único resto que eu tenho aqui. É sério? É, acabou o queijo. Nossa, gente. Nossa, ela não pode vacilar com ela na cozinha, sabe? Não é por falta de corrigir. Eu já corrigi ela. Mas, nosso Deus, ela é demais. Não posso deixar nada aqui na cozinha que ela vem e rouba as coisas. A mãe vai roubar a mão. É, roubar a mão. Ela tá roubando. Coloca aqui milha. Que a Daphne gosta muito. Prosta. Igual a Nina agora também, né? O Daphne. Ele ali fritando e gratinando, né? Se vocês quiserem fritar, antes não tem problema. Amor, eu sabia que eu vou comer bacon cru? Não, mas não pode, minha amor. Eu como, é bom? Eu acho que eu fiquei bacon demais. Parece que tá cheirando. A bacon. Tá cheirando a bacon. Só como aqui? Aqui, minha amor. Tem que ficar assim bem bonitinho. Ai, é bom bacon. É bom bacon? Você gosta? Não, Daphne, cru não, meu amor. Faz muito mal. Não pode. É igual a Nina. Pronto. Vou colocar uma pimentinha aqui. É só duas. Não, se você não gosta, depois é só você tirar. Porque essa daqui sai fácil. Ela sai super fácil. É, ué. Como eu tenho um pouco queijo, gente, que eu coloquei, eu vou colocar requeijão. Requeijão? Uhum. Ai, é gostoso também. É uma delícia, requeijão. Eu vou comer. Tá muito comiduroso. Ah, então eu vou ficar brava. O vídeo é meu. Tá bom. O vídeo é meu. É a Daphne, a mini-chefe que tá montando. Mas você não acha que é muito bem? Não, Daphne, vai ficar muito esquisito, filho. Não. Essa é uma pizza totalmente completa. É uma pizza completa. Agora eu só faço... Pega lá o orégano, meu amor. O alegdo. Oregdo. Vou colocar aqui um molho de barbecue. Nunca consigo falar isso. Barque. Barque. Barbecue. Amo de paixão. 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 Ficou bonita a nossa pizza? Ficou muito beleza Até a Nia vai querer comer A Nia nem serve de exemplo Ela come até perto Está linda a nossa pizza E aí galera Agora vamos colocar ela no forno Mamãe coloca Espera aí mamãe Dá com a minha orégua demais Jesus Aí judeu Olha a minha quente aqui Deixa eu pegar um pan Agora eu vou passar Vou levar ela para o forno Gente olha que linda que ficou Pessoal Pessoal Eu decidi colocar muito bacon E aí eu falei Mãe eu vou comer quente Não dá Vamos dar para esperar essa delícia Eu vou partir aqui um pedaço Ai gente Para me mostrar para vocês Como que ela ficou Vamos ver se a dá Ui Quer comprar do prato? Gente olha a massa Deixa eu ver como ficou Olha Olha a massa Fofinha tá gente Massinha Mãe Me dá esse pedaço aí É porque eu estou com fome Eu sei que você está com fome Mas está bem quente Gente olha a massa ficou fofinha Uma parte aqui dela gente Que ela grudou Geralmente eu unto a forma Eu passo óleo nela Para ela não grudar Essa daqui eu acabei esquecendo De untar E ela acabou grudando Em algumas partes Outras não Mas não tem Problema Ficou uma delícia Gente Mãe É isso gente Olha Espero que tenha gostado Deixe seu like Vocês gostaram da minha pizza? Escreve aqui no comentário Vocês gostaram da pizza da Daphne gente? Coloca aí nos comentários E deixa eu A Nina está aqui Olha Está doidinha Sentindo o cheiro Da pizza A pizza está muito gostosa Com o lado Com o outro Se eu vacilar E sair daqui Essa pizza Ficar aqui Ela devora essa pizza Com a fome e tudo Então é isso gente Olha Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Aqui E clica aqui Nesse botão Aqui Que está aqui embaixo Deve eu ter que editar E colocar Né? Esse botãozinho Então é isso Olha Mãe O próprio botãozinho E fica com Deus Tá? E obrigada Por assistir esse vídeo Se você chegou Até o fim Não é porque você gostou Desse vídeo Tchau Tchau Que nós vamos comer Devorar essa pizza Eu e a Nina E você Quanto pedaço Que você vai comer a Nina Não a Nina não pode Eu vou comer mil Não mil não tem jeito Trezentos Não 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 teve jeito Trezentos São oito pedaços Quantos pedaços Você consegue comer? Cinco Ô filha Essa pizza Um pedaço Que ela consegue Um pedaço É cinco Cinco? Nunca É isso Olha Tchau Tchau